TV A Viva Brasil, TV Premium Net, canal 526, apresenta Renovação em Concert Primeiro, Renovação em Concert, tenho o prazer de receber aqui no programa A Viva Brasil, o pastor Lucas Silva Canta muito, sua voz abençoada, participou da sua música do filme Nada a Perder do Bispo Maceiro Qual foi a música? Foi a música Marcas da Vida Estou muito feliz de estar aqui, obrigado a essa oportunidade do Concert É promovido pela Uni Igrejas, que é algo que a gente acredita, essa unidade É importante dar unidade no corpo de Cristo Isso é sem dúvida, é o mais importante, a Bíblia diz que é onde há comunhão, ali há bênção E é muito legal isso, essa abertura, porque nós estamos unindo as denominações Mas a igreja é única, a igreja somos nós, eu e você E eu agradeço essa iniciativa Já que nós estamos falando de Uni Igreja, fala qual é a tua igreja A igreja se chama Comunidade Vida no Altar, na cidade de Artonogueira Meu pastor, pastor Maurício Ramé Um abraço para ele já Meu pastor, abraço para o senhor, abraço para minha esposa Sassá que está me ouvindo lá em toda a minha igreja E é importante a unificação, por exemplo Hoje teve Leonardo Gonçalves Daqui a pouco o pastor Lucas cantou Agora vai cantar Jonas Vilar Muita gente boa cantando, adorando ao nosso Deus Vai ter o grupo La Ruan também Então isso é que é importante, unindo o corpo de Cristo para adorar Jesus Esse é o trabalho da Unigri É muito bom você ver o Leonardo, ele é adventista O Jonas é assembleano, eu sou de uma comunidade O pessoal dos jovens ali que vai cantar é da Universal Então é muito bacana essa oportunidade que a gente tem de unir os propósitos Para um fim comum, então muito feliz É bom unificar a igreja, não é? É importantíssimo, não é só bom, é muito bom Tirar as barrigas E o importante é que a placa da igreja é tão boa que fica do lado de fora Exatamente, é isso aí Então o Cristo é o mesmo, as ovelhas são do Senhor Os pastores, líderes das igrejas São homens que Deus escolheu para cuidar delas Mas não são os donos da igreja O dono da igreja é o Senhor E eu acho que ele fica feliz quando a igreja se junta Nós estamos focando bem que o logo da Unigrejas Baseado em João capítulo 17 Somos um só em Cristo Jesus Independente de igreja universal, assembleia, quadrangular O importante é ser de Jesus Com certeza, eu acho que cada igreja Tem a sua importância Tem a sua importância, tem a sua característica, a sua identidade Você tem por exemplo igrejas que Até a própria igreja universal Se você for, se um jovem de madrugada quiser se suicidar Ele vai encontrar pouquíssimas igrejas abertas Uma delas é a Universal A minha por exemplo não vai estar aberta de madrugada Nós temos outra característica Mas eu acho que esse é o legal do Corpo de Cristo O Corpo de Cristo é todos trabalhando em um só propósito E cada um na sua identidade Isso é muito lindo, eu amo isso E aí você vive a essência de Salmo 133, né pastor? Com bom e com suave é Que vivam em união A unidade no Corpo de Cristo é muito importante Isso é muito importante Eu dou glória a Deus por essa iniciativa da Unigrejas O Bispo Eduardo Bravo Já é a segunda vez que eu participo de um evento da Unigrejas Estou muito feliz que Deus abençoe Obrigado Bispo pela oportunidade E parabéns pela iniciativa De quebrar essas barreiras Para a gente poder unificar as forças No próximo trabalho desse de renovação em constro Só vai faltar o Bispo Eduardo Bravo Está aqui com a gente Ele veio hoje pelo vídeo Ele veio hoje pelo telão que está viajando Mas no próximo a gente vai estar juntos Em nome de Jesus Eu quero agradecer a Deus pastor Pela sua oportunidade Que você está aqui com a gente No programa Pastor Lucas Silva Muito obrigado Deus abençoe o programa Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Muito bem Primeiro Renovação em concert Programa A Viva Brasil Lembrando você que não se inscreveu Lá no nosso canal Valmir MD TV A Viva Brasil Já temos 8 milhões 8 milhões de visualização E 79 mil inscritos Se inscreva lá no nosso canal Valmir MD TV A Viva Brasil Programa Viva Brasil Dias melhores virão Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam As roupas nunca envelheciam Os sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse que está perto Que fez o seu concherto no deserto Que Deus é esse que está perto Que fez o seu concherto no deserto Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava por perto Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam As roupas nunca envelheciam